Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui com vocês novamente, tá? Professor Bruno da disciplina de física e hoje eu quero trazer uma aula para vocês sobre a relação de transferência de energia entre o sol e a terra, tá ok pessoal? Então nós vamos começar a nossa aula recapitulando algumas coisas que eu considero importantes para a gente poder entrar nessa parte. Algumas aulas anteriores eu falei com vocês sobre as três maneiras de que existem de se transferir energia na forma de calor que são elas o processo de condução, de convecção e de radiação. O processo de condução ele está associado com a questão da vibração dos átomos e das moléculas presentes no material e a partir desse movimento de vibração essa energia ela passa a ser transferida de molécula ou átomo para átomo ou de molécula para molécula até que todo objeto esteja com sua temperatura, passe por essa elevação de temperatura, né? E o outro processo de convecção que tem a ver com a diferença de densidade que tem a substância e através dessa diferença de densidade a gente vai ter o deslocamento da matéria de um lugar para outro. E o terceiro, a terceira maneira de transferência de energia é o processo de radiação, que é aquele que acontece a partir das ondas eletromagnéticas, onde todos os corpos de modo geral eles emitem radiação. E dessas três formas distintas que eu falei para vocês, aqui nós vamos dar ênfase na aula de hoje é no processo de radiação, que é aquele responsável pela troca de energia ou pela energia que a Terra recebe do Sol, ok? Eu quero que vocês confiram aqui comigo agora na imagem e nós vamos começar falando a respeito do Sol. O Sol, primeiro que o Sol ele é uma estrela, e o que isso significa? Por ele ser uma estrela, significa dizer que ele é capaz de produzir sua própria energia a partir das reações químicas, a partir das reações que acontecem no seu núcleo. Então são essas reações que acontecem no seu núcleo que são responsáveis pela energia produzida pelo Sol, para que ele possa existir, certo? E por que isso é importante? Porque parte dessa energia que é produzida pelo Sol, a partir desses processos no seu interior, parte dessa energia é que vem para o nosso planeta. E aí tem aí também algumas características do Sol, como a sua temperatura superficial, que é em torno de 5.785 na escala Kelvin, a temperatura central, a sua composição química, onde você vai ver aí que ele tem parte do Sol, 91,2% é de hidrogênio, 8,7% é de hélio, e o oxigênio e o carbono se apresentam em uma porcentagem bem menor, né? Abaixo de 1%, vocês podem perceber aí segundo as informações apresentadas. E aí, pessoal, dentro de tudo que eu falei para vocês, o que é que acontece? O Sol, essa estrela, né, no qual o nosso planeta orbita em sua volta, essa estrela é de importância fundamental para que exista vida no nosso planeta. planeta, porque é a partir dessa energia que vem do Sol que acontece todos os processos que regulam a existência da vida aqui em nosso planeta, certo? Vocês podem perceber aí mais ou menos uma ilustração daquilo que eu falei para vocês nessa imagem. Você vai ter aí a energia que vem do Sol, atravessa a atmosfera, essa energia incide em nosso planeta, e é essa energia que vai regular a vida no nosso planeta. Então, eu vou falar agora um pouco dessa radiação, dessa energia, né, que vem do Sol na forma de radiação ou radiação solar. Então, essa radiação solar, ela é responsável por praticamente toda a energia que é utilizada no nosso planeta. E aí, o que que acontece? Em nossa temperatura, ou melhor, desculpa, em nossa atmosfera, nós temos a camada de ozônio, que ela é responsável por absorver parte dessa radiação, que corresponde à radiação ultravioleta, que é nociva, que faz mal para os seres vivos. Então, a camada de ozônio, ela tem a função de nos proteger de determinado tipo de radiação que vem do Sol, que pode nos causar mal, né, pode trazer danos aos seres vivos que habitam em nosso planeta. Parte da radiação também é absorvida pelos gases que são responsáveis pelo efeito estufa, como nos exemplos citados aí, o vapor de água, o gás carbônico e o metano. Só que o efeito estufa vai haver um momento, né, na nossa aula seguinte, em que eu vou detalhar um pouco mais sobre o efeito estufa. Então, dessa radiação que passa pela nossa atmosfera, que chega de fato em nosso planeta, parte dessa radiação, cerca de 25,8%, é absorvida pela água, 21% é absorvida pelo solo e 0,2% é utilizada na fotossíntese. Então, essa radiação que chega em nosso planeta, que atravessa a atmosfera e chega em nosso planeta, que é usada para os diversos fenômenos naturais que existem em nosso planeta, como as correntes marítimas, o deslocamento de ar sobre o solo, né, e como foi citada aí a fotossíntese. E uma coisa importante também a mencionar para vocês, é com relação à radiação que chega nos pólos do nosso planeta, a maior parte dessa radiação que chega nos pólos do nosso planeta, ela é refletida de volta para a atmosfera. Por quê? Por causa da cor. Na verdade, como lá na região dos pólos do nosso planeta a temperatura é muito baixa, vai ter uma cor característica aí, que é a cor branca. E a cor branca, na verdade, ela reflete grande parte da radiação que incide sobre ela. Sendo assim, o que acontece então? A maior parte, a maior parcela dessa radiação que incide nos pólos, ela retorna para a nossa atmosfera. E isso é fundamental para que os pólos tenham a temperatura que, de fato, eles apresentam, e assim também ele regula o clima do nosso planeta, certo? E vários processos da natureza ao longo desse nosso planeta, certo, pessoal? Em seguida, eu vou falar agora com vocês sobre o ciclo do carbono, que também é fundamental para a permissão da vida no nosso planeta. Então, vamos começar. Primeiro, o que é que vem a ser o ciclo do carbono? É um ciclo que ocorre na natureza e ele permite essa reciclagem do carbono. Como assim? É um processo que permite que esse carbono venha a ser aproveitado para determinados fins e depois ele volta às condições de antes e aí ele vai ser reutilizado para esses mesmos fins. Como assim? O carbono, em primeiro lugar, ele está presente na nossa atmosfera, na forma de gás carbônico. E aí, esse gás carbônico presente na nossa atmosfera, ele vai representar um papel muito importante para o efeito estufa, que vai ser detalhado na nossa aula seguinte. Então, o gás carbônico, ele tem uma influência muito importante para que existe o efeito estufa no nosso planeta. E aí, vale ressaltar para vocês que existem dois tipos de ciclo do carbono, que é o geológico e o biológico. E na aula de hoje, eu vou me limitar a falar sobre o ciclo biológico do carbono. O que acontece, então? O gás carbônico atmosférico, ele é utilizado por seres fotossintetizantes no processo de fotossíntese. Então, o que acontece, pessoal? Existem alguns seres em nosso planeta que nós chamamos de seres autotróficos, que são aqueles que dizemos ser capazes de produzir seu próprio alimento. Então, o que eles fazem? Eles absorvem o gás carbônico, o carbono presente na atmosfera, absorvem parte da radiação solar, eles usam essa radiação solar em conjunto com o carbono que eles absorvem na atmosfera e também utilizam a água. E através desse processo chamado de fotossíntese, eles produzem moléculas orgânicas que ficam em sua composição, no caso, por exemplo, das plantas. E essas próprias moléculas orgânicas são aproveitadas também por alguns seres quando se alimentam das plantas, certo? Então, essas moléculas orgânicas passam a ser também responsáveis pela subsistência de outros seres vivos que se alimentam das plantas. E além dessas moléculas orgânicas, esses seres fotossintetizantes também produzem o oxigênio, que é fundamental para a existência dos seres vivos em nosso planeta, certo? Enquanto, no processo de fotossíntese, os seres vivos garantem a retirada de gás carbônico do ambiente, no processo da respiração, o gás carbônico retorna à natureza. Como assim? No caso da fotossíntese, é utilizado o gás carbônico para a produção do oxigênio. E através do processo de respiração dos seres vivos, que inclui a espécie humana, esse gás carbônico retorna à atmosfera, pois a partir da respiração nós utilizamos oxigênio e a partir desse processo da respiração, esse oxigênio, parte desse oxigênio, é transformado novamente em gás carbônico e retorna à atmosfera. Então, aí vocês podem perceber, pessoal, que é estabelecido um ciclo, que é o que foi mencionado nessa parte da aula, o ciclo do carbono. Então, observem que nós vamos ter um processo repetitivo, certo? Que nada mais é do que o ciclo, tá ok? Então, pessoal, nós temos aí uma imagem que ilustra, em síntese, é uma ilustração do que eu acabei de explicar para vocês. A energia solar, ela é transformada em energia química, como já foi mencionado em aulas anteriores, que a energia não pode ser destruída, ela não pode ser criada, ela é apenas transformada. Então, a energia solar, ela é transformada em energia química e junto com o gás carbônico, com a água, nós temos o processo da fotossíntese e como consequência desse processo nós temos a geração do oxigênio, certo? Vamos agora, então, pessoal, para o exercitando. Acompanhe comigo aí a primeira questão. A fotossíntese e a respiração são processos fundamentais para a manutenção da biodiversidade na Terra, considerando que esses dois processos, é correto afirmar que ambos ocorrem em seres heterotróficos, B, participam do ciclo do carbono, C, produzem diferentes formas de energia ou D, se realizam alternadamente durante o dia. Então, observem que na questão eu destaquei com a cor vermelha para vocês a fotossíntese e a respiração, que são as duas ideias centrais do que é pedido nessa questão. Nós vamos ter que responder a questão focando nesses dois processos, que é o da fotossíntese e da respiração. E como já foi mencionado para vocês, esses dois processos, eles de fato participam do ciclo do carbono. Nesse caso, a resposta é certa, alternativa B. E aí, pessoal, não pode ser a letra A, por quê? Porque ela menciona os seres heterotróficos, que, diferente do que foi apresentado, são os seres que não têm a capacidade de produzir o próprio alimento, certo? Não pode ser a letra C, porque foi mencionado para vocês que, no processo da fotossíntese, nós temos a geração do oxigênio. E, no processo da respiração, nós temos a produção do gás carbônico, que retorna à atmosfera. E a letra D não pode ser também, por quê? Porque, no caso do processo da respiração, ele não acontece só durante o dia, ele também acontece durante a noite, certo? Então, não pode ser nenhuma dessas alternativas, restando apenas a alternativa B. Então, agora, eu quero que vocês prestem atenção em mim, tá? Por favor. Nós estamos chegando ao final desta aula e, como sugestão de pesquisa para vocês, eu deixo como sugestão que vocês façam uma pesquisa sobre o efeito estufa e sobre a sua relação com o aquecimento global, que vai ser o tema da nossa próxima aula. E aí, eu deixo isso como sugestão de pesquisa. E aí, pessoal, não esqueça também de acessar os demais conteúdos presentes na plataforma Eduque. E nós vamos ficando por aqui. Agradeço a vocês pela atenção. Fiquem com Deus. Um abraço. E aí, pessoal.